Hoje sou eu quem começo falando Preciso te explicar Que apesar do sofrer A gente tem tudo a ver Olha eu confesso, andei procurando Pode não acreditar Que o meu signo combina com o seu A gente tem tudo a ver Quando você briga comigo eu já sei Vive me dizendo que só eu errei Mas eu li que assim nem sempre será Um dia aquariários podem se acertar É meu ascendente, coisas do amor Difícil de explicar, eu demorei pra acreditar É meu ascendente, coisas do amor Não tem como negar que eu nasci pra te amar É meu ascendente, coisas do amor Difícil de explicar, eu demorei pra acreditar É meu ascendente, coisas do amor Não tem como negar que eu nasci pra te amar Esqueça, senta aqui, vamos conversar Nós temos muita coisa pra acertar Para de chorar, não vamos brigar Preciso de um minuto pra falar Eu não mentir pra você Que dizem não tem nada a ver E não ligo se alguém me julgar Mas você eu não posso aceitar Eu sei que o nosso lance já não anda tão bem É que eu não tô legal, sei que você também Mas para de dizer que eu tenho outro alguém Amor Amor Não sei se você lembra quando eu falei Amor Não sei se você lembra quando eu falei Não tem porque trocar você por ninguém Fazer você feliz Fazer você feliz É lei Eu sei Eu sei que o nosso lance já não anda tão bem É que eu não tô legal, sei que você também Mas para de dizer que eu tenho outro alguém Amor Amor Não sei se você lembra quando eu falei Não tem porque trocar você por ninguém Fazer você feliz Fazer você feliz É lei Amor Amor Eu tô em casa enquanto você chora Mesmo eu estando na pior diz que me adora Eu te amo e você é minha mulher Pelo nosso amor faço tudo que você quiser Eu só te peço não me deixe só Na minha vida sem você espero o pior Não conseguirei viver Sem você aqui Por favor diz pra mim Se eu ainda ando com seus pensamentos Se depois de tudo que eu fiz Ainda me resta o tempo pra agir Ainda me resta o tempo pra pedir Casar comigo Só eu sei te fazer feliz Isso é castigo É tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te abraçar Casar comigo Só eu sei te fazer feliz É tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te abraçar Casar comigo Só eu sei te fazer feliz Isso é castigo É tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te abraçar Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te abraçar De amor Eu tô em casa enquanto você chora Não sei se vou aguentar Mais um dia Sem poder te abraçar Amor 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 E aí